E aí, galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês a guitarra cover da música Confiar da Oficina G3, já há uns 4, 5 dias eu postei aqui o violão cover então hoje eu vou tentar também tocar aqui um pouco da guitarra dessa música tentar fazer o solo, lembrando que Léo e Juninho e Fran fazendo aqui é o Thiago Oliveira um simples ser humano aqui beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar e me ajude aí a chegar aos mil inscritos, beleza? A guitarra eu acho que não vai ficar 100% não, mas é isso aí, que vale a intenção Deus abençoe Desfandes fritar notaria um ser de desfazer de um amar que me sufoca sei o que espera O lugar onde o fruto não precisa nos esperar A próxima estação Enquanto caminhando aqui Do tempo que me resta Levo a fé no caminhar Vou confiar E me entregar A cada dia passa o seu próprio mal Quero só descansar A cada dia passa o seu próprio mal Lembro das palavras que me enxovou O brilho da tua luz Sinto o teu calor O teu conforto me alcançou A cada dia passa o seu próprio mal A cada dia passa o seu próprio mal A cada dia passa o seu próprio mal E me entregar A cada dia passa o seu próprio mal A cada dia passa o seu próprio mal